Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pés na missão, vamos continuar a nossa reflexão de ontem sobre as bem-aventuranças do político, bem-aventurado político comprometido com a verdade, com a fé, com a dignidade humana. O grande político Gandhi dizia, o que eu fui na vida política, eu devo a minha espiritualidade. Gente, que coisa bonita. O compromisso da política é um compromisso com a verdade que liberta e que vai ao encontro das esperanças do nosso povo. Bons políticos contribuem com a educação, a conscientização política. Para não tornar-se um onipotente e endeusar o seu ego, o político deve então voltar-se para os valores religiosos e para os valores sociais, não só seus interesses e caprichos. Então nós vemos como podemos ter uma política e sermos encantados pela política. Sabe por que Deus, quando tirou o povo do Egito, foi um grande político. Moisés teve que ir lá falar com o faraó, olha Deus mandou libertar esse povo. Olha as políticas boas de Jesus, que é o reino de Deus. E fico.